Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos e o review de hoje é uma peça muito especial, que é o Batman da Mascotoy, uma figura exclusiva da Comic Con de 2015, beleza pessoal? Essa aqui é a parte da frente da caixa, vem com o rosto do Batman, tamanho grande, tá vendo? É uma caixa grande e bem pesada. Aqui tá escrito One Doze Collective, que é o nome da série. Aí você olha a parte de trás, tem o rosto do Mutante Líder, aqui na verdade vou fazer um review duplo de duas figuras, que é o Mutante Líder contra o Batman, e vem um diorama também, bem bacana. Aí aqui embaixo que vocês podem ver, tá escrito 2015 Contes Exclusivo, Mexico Toys, uma figura exclusiva, e aqui do outro lado vem a mesma descrição que vem do outro lado, o desenho do Batman aqui, o símbolo dele e One Doze Collective. A caixa abre assim, tira essa luva, aí aqui dentro já vem essa imagem bastante legal do Mutante Líder brigando com o Batman na luta que eles tiveram lá naquele desmancha, não sei se é aquele lugar que eles têm lama, tá? Tá vendo? Aqui continua o desenho, tá? Bastante legal essa figura. Se vocês não sabem, é de uma animação que eles fizeram aí uns tempos atrás, mas aí é onde o Batman luta contra esse vilão aí, que é o Mutante Líder, né? E a luta final deles é nesse lugar aí, cheio de lama, nesse desmancha aí, é onde eles reproduziram essa figura aqui, beleza? Daí, ó, a caixa abre aqui, ó, e tal. Aí dentro da caixa vem essas duas caixas aqui que eu vou estar mostrando pra vocês com mais detalhes, ok? Bom, como vocês virem na abertura aí, ele vem duas caixas dentro daquela caixa grandona, né? E uma das caixas vem esse blister aí que vem o Mutante Líder, tá? E o Batman, como vocês podem ver, ele é Battle Damage, né? Ele é tudo destruído. Aí ele vem com poucos acessórios, tá? Vem só com esse pé de cabra que ele usa na hora da luta, ele vem com essa gosma aqui que o Batman joga na cara dele lá pra grudar ele na hora da luta também, e aí vem algumas mãos extras do Batman, tá? E vem com essa sacolinha, tá, ó, da One Doze aí pra guardar as pecinhas se você quiser guardar. Agora eu vou mostrar pra vocês o diorama. Bom, esse aqui é o diorama, tá? Ele é feito de resina, uma resina bem pesada, tá, pessoal? É bem pesado, deve ter mais ou menos um quilo, alguma coisinha, tá? E aqui, ó, ele vem com esses efeitos de óleo escorrido, líquido, tá vendo? Bastante legal. Aí vem que esses... É tipo um desmanche que eles estão fazendo nessa batalha, né? Que eles dois estão brigando, o Batman entra, tá vendo? Você vê que tem um... Parece uma moto aqui, tá vendo? Bacana pra caramba. Embaixo vem escrito aqui, né? DC Comics, México e China, beleza? É bem pesado mesmo, tá? Bem legal mesmo. Então agora eu vou tirar, tá? A figura do blister e mostrar pra vocês com mais detalhes aí como que é essa figura, beleza? Bom, então, pessoal, voltei aqui, já tirei tudo do blister, né? As figuras, os acessórios que são poucos, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? São essas mãozinhas aí e algumas coisinhas essas. Então tá. No lado do Batman, né? Ele vem com esse par de mão aqui, tá? Ele vem com um par de mão assim, ó. Manchado de sangue, tá? Que eles estão lutando lá. Se vocês assistirem essa cena, ele sangra o rosto do Mutante Líder. Ele sai bastante sangue, então tem bastante mancha de sangue nas mãos. Aí vem com essa mãozinha com quatro batirangues, tá vendo? Que ele usa pra rasgar, ou cortar, sei lá. Aí ele vem também com essas mãozinhas, né? Aberta, assim. Bem legal, tá vendo? Da parte do Mutante Líder, vem com as mãos dele com o punho cerrado, né? Fechado. Bem esculpido, às vezes, né? Ele vem com essa pasta aqui que o Batman, né? Ele tira do cinto dele algum efeito que joga essa pasta na cara dele. E fica grudado, assim. Atrapalhando ele, dificultando ele. É uma hora que o Robin também tá no meio da luta lá, ajudando o Batman, tá? Dá pra você colocar no rosto dele, tá? Ele vem com esse pezinho de cabra aqui, que eu achei que fosse de ferro, mas não é de ferro, tá? É plástico. Mas é bem pintado, bem esculpido, tá? Parece que tá enferrujado. Cobre, sei lá o que é isso aqui. Mas ele usa pra bater no Batman, tá? Aí vem o diorama que eu já mostrei pra vocês, e agora eu vou mostrar pra vocês as figuras, beleza? Bom, eu vou mostrar pra vocês o primeiro personagem aqui, tá? Que é o Mutante Líder. Na verdade, ele tem mais uma versão dele, tá? Regular. Produzido também pela Mesko. E ele vem com um acessório que é um, tipo, uma chama, assim, pra ele segurar pra clarear o lugar, né? E ele não vem, acho que chapiscado assim, ó, de sujeira. Porque eles estão brigando no lugar de lamaçal. E eu acho que ele vem com outra head extra, tá? Esse aqui, ó, ele vem com essa head, assim, ó. Se vocês forem ver, ele é transparente aqui, dá pra enxergar o olho dele por trás, tá vendo? Fechado. Tá exclamando aqui. É uma figura bastante pesadinha ela, tá? Bem massiva ela. Bem articulada também, tá? Articula bem ela. Articula a cabeça, o ombro, o braço, né? O cotovelo aqui. Linha de cintura, tá? Aí a calça dele, ela é um material simulando o couro. Então ele também tá chapiscado de lama aqui, ó. Até isso eles se capixaram, tá? Bastante legal mesmo. E aí aqui, ó, o pé dele tá sujo de barro, que ele tá lá lutando lá de óleo, tá vendo? E eu não sei a história desse personagem aqui, entendeu? É a origem dele, mas eu acho que ele não é um humano normal. Porque ele tem essas unhas, parece um monstro, tá vendo? A cara dele também é feia pra caramba, né? Ele vem com esses negócios aqui nos mamilos, tá vendo? Tá vendo? Bem bacana mesmo, ó. Bem esculpido, ó. Não gostei desse aqui, tá? Esse tipo de articulação aqui, ó. Achei que ficou meio zoado. Bem articulado essa figura, beleza, pessoal? Ó. Legal. Agora vamos partir pro Batman, beleza? Vamos lá ver o Batman agora. I'm Batman. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o Batman. Tá lembrando pra vocês que essa versão aqui é uma versão Battle Damage dele, tá? Ele tá tudo rasgado, tá vendo? Roupa dele tá rasgada, sujo de lama, tá vendo aqui, ó. Tudo machucado, que ele leva uma mordida aqui do Mutante Lider. O rosto dele tá tudo esfacelado, ó, tá vendo? Tudo arregaçado. Roupa dele suja, a luva dele suja de sangue, tá vendo? A bota dele tá imunda pra caramba, tá vendo? E a Masked Toys, ela fez, eu acho que, mais quatro versões ou três versões desse mesmo Batman, que é um preto. Aí tem um azul escuro, aí tem outro azul desse aqui, beleza, pessoal? E tem um preto e branco também, tá? Então, eu acho que total são cinco versões do mesmo personagem, tá? Se eu puder ter todos, eu vou fazer o review de todos pra vocês, beleza? Então, vamos lá, então. Ele articula a cabeça, tá vendo? Aqui o ombro dele articula. O braço, tá? O cotovelo dele articula. O punho dele articula. Tronco aqui, ó. Tronco dele articula. A perna dele, ó. Bem articulada. Joelho dele, tá vendo? Ó. Articula pra caramba o joelho. Pé. É uma figura bem articulada, pessoal. E essa capa dele aqui, essa parte meio suja aqui, ó, tá vendo? Da luta. É meio duro aqui. Acho que eles colocaram alguma coisa que ficou meio dura ela aqui, tá? Ela não vem com arame, tá? Ela não vem com arame. Mas nas outras versões, o Batman vem com uma base, tá? Esse aqui não vem com base, esse Batman. Por causa que ele vem com o Diorama. Mas ele vem com uma base que deixa a asa ficar voando, assim, tá? A capa dele. Bem legal. Ó o cinto dele, ó. Bacana pra caramba as costas. Tá, ó. Tudo sujo, ó. Ó. Tudo sujo, cara. Mas foi uma das cenas de lutas que eu mais gostei de todos os desenhos do... Todas as animações do Batman foi essa que ele lutou com... Com o Mutante Líder, pessoal. Beleza? Então agora eu vou colocar os dois ali na base e vou deixar minhas considerações finais pra não ficar muito comprido o review. Porque eu tô querendo, né, cortar os reviews aí na média de 10 a 15 minutos no máximo. Beleza? Então vamos lá, então, pessoal. Bom, pessoal, eu coloquei aí os dois... Os dois personagens em cima da base, tá? Do Diorama, esse mini Diorama que vem junto aí com essa figura, tá? É... Eu coloquei o Batman querendo atacar o Mutante Líder. Coloquei aí o pé de cabra na mão dele, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Coloquei os bate-arangue na mão do Batman. O Batman tá bem machucado aí, ó. É uma animação bem bacana, tá? Bem legal mesmo. Do Batman aí. Contra esse personagem Mutante Líder. Beleza, pessoal? Essa figura aqui é uma versão exclusiva da Comic-Con 2015, tá? Fabricada aí pela Mesco Toys, série 1-12. É a segunda versão exclusiva que eu tenho e faço review aqui no canal, tá? A primeira foi o Capitão América Classic Version, né? Versão clássica do Capitão América aí. Comic-Con 2016 também. Peça exclusiva, tá? E agora é esse malucão aí, ó. Esses dois aí. Depois de muito tempo aí, eu tô fazendo um review de um Batman, tá? Um morcegão aí. Um personagem que eu gosto pra caramba da DC. Um dos que eu mais gosto, tá? E dentro do possível eu vou estar trazendo todos os personagens aí da Mesco Toys aí. Concentrado nas versões HQ, beleza, pessoal? Olha aqui. Super legal que fica isso aqui, tá vendo? Esse aqui já é uma peça que já tá bem rara. Bem rara mesmo. No Amazon ele tá custando 121 mil ienes, que é mais ou menos uns 1.200 dólares, tá? Super caro essa peça que eu achei no leilão, tá? Por um preço bem acessível e eu acabei comprando, tá, pessoal? E vai entrar no meu expositor e vai ficar show lá, ó. Muito legal mesmo. Os detalhes aqui do... Da roupa dele rasgada, tá vendo? Muito 10, né, pessoal? Ó. O chão, ó, tá vendo? Onde eles estão lutando. É tipo um desmanche de veículos, tá vendo? Tá cheio de óleo, lama. E é onde eles caem no pau aí, tá vendo? Tudo manchado, tudo sujo. Vale a pena mesmo essa peça aqui, pessoal. Ela custa um pouquinho mais, mas vale a pena. E, né, bora aí tentar conseguir agora o versão exclusiva de 2017, eu acho, né? Que é o Punisher. Não tenho certeza se ele é a versão exclusiva da Comic Con de 2017, mas tem o Punisher aí também que tá na minha mira aí pra eu comprar. Tá? Versão exclusiva também, pessoal, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse review. Espero que tenha esclarecido as dúvidas que vocês têm sobre essa figura, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva-se no canal. Toda semana aí tem vídeo review e etc. Deixa o like, deixa o gostei, deixa um comentário. Compartilha o vídeo, pessoal. E eu vou pedir um favor pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, entendeu? Aperta aí o sininho da notificação pra vocês estarem recebendo todos os vídeos. Não perder nenhum vídeo aí do Caçadores de Boneco, tá? É um grande favor que vocês fazem. Vocês me ajudam e eu também, né? Me esforço aqui pra mostrar pra vocês mais figuras. Pra tá tentando tirar dúvida aí da galera de algumas figuras aí. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? E esse aqui foi o Batman vs. Mutante Leader. Versão exclusiva da Mask of Toys 1-12 de 2015. Beleza? Então, um abraço a todos e até o próximo review. Fui! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal